Opa, fala galera, beleza? Bem, todo mundo sabe que a Garena é uma empresa que, ahem, liga muito pros seus jogadores, né? É sobre o novo hack que apareceu que eu vim falar hoje. Então, bora deixar em rolação? E, bora pro vídeo. Então, guys, pra começar, a Garena sempre teve contato com um hack dentro do jogo, e antes que parecia que quantos mais hacks ela bania, menos hacks ela tem no jogo. E era verdade, tu achava um hack ou um bug, e depois de, sei lá, uma semana, tu podia dar adeus a ele, porque a Garena chegou pra ele e falou. Mas então, o tempo foi passando, e ao invés da Garena ir se atualizando, melhorando seu anti-hack, e consertando o bug, o jogo simplesmente falou. Cara, vamo parar no tempo um pouquinho, não, só de que que é, tá ligado? Só pra ver como é que é, mano, só pra ver como é que é, tá ligado? E bem, cara, depois disso, parece que toda onda de hack que aparecia, a Garena depois de um mês bania. E ao invés da gente parar de se preocupar, na outra semana já tinha um hack pior do que o que tinha antes, tá ligado? Tipo o antigo hack, que tô só não encostava no chão, tá ligado? Ah, vai reclamar? Pô, tô só não encostando no chão, dá pra jogar do mesmo jeito, mano, não vem com essa não. Mas agora o novo hack só aumenta a taxa do load no bruto de capa, tá ligado? Basicamente é um HS no peito. N-n-não, na moral, agora chega, mano, sério, HS no peito, cara. Mano, pra que usar hack, velho? Vai usar droga. E cara, não só os caras que usam isso vai se dar bem, sabe por quê? Sabe quem mais vai ter vantagem com isso? Isso mesmo, cara, o load no bruto. Meu amigo, se o load no bruto descobrir que isso existe, moleque, ferrou. E cara, na moral, antes da gente falar dos hacks, bora primeiro analisar os caras que usam hack, tá ligado? Mano, porque qual é a dificuldade de treinar, cara? Mano, eu falo isso por experiência própria, cara. Eu faço lives no canal 2, e lá tu só vê duas coisas. É matando um malbari fraco, tá ligado? E morrendo muito no CS. E nem por isso eu uso hack, tá ligado? Então, cara, não é difícil, mano. É só não usar, tá ligado? Mas tipo aquele negócio, tá triste. Fica feliz, tá ligado? E cara, a única forma que eu vejo que tu realmente tem sentido de usar hack, é só se for pra zoar, tá ligado? Porque cara, existe hack, dê like. Mano, eu preciso falar mais alguma coisa aqui? E quando eu vejo hack em algum lugar, no jogo eu só penso em uma coisa. Cara, o Free Fire tá farinho. Porque mesmo alguns hacks tendo um jeito de matar, de qualquer forma é hack, tá ligado? E agora parece que os caras estão deixando os hacks cada vez mais escondidos, velho. Porque primeiro era o de pisar no chão, e tu morria e achava que o primeiro aleatório que tu ia ter lá, era o hack. E agora é o de dar HS no peito. E pelo que eu vi, tu só consegue ver se o cara tá usando hack se tu for na tela dele, tá ligado? E cara, na moral, eu tava pesquisando e tu vai achar vários caras que deixam o link do hack simplesmente na descrição. Pode só ir lá, baixar e usar, tá ligado? E eu pesquisei um pouco mais e cara, na moral, tinha um cara usando hack, mandando os caras não usar hack, velho. Como assim, mano? É tipo o bandido, vi te assaltar e mandar tu não roubar, tá ligado? E cara, o YouTube tem até diretriz da comunidade pra colocar aplicativo pirata, hack, essas coisas que BR é acostumado de fazer o dia todo, tá ligado? E se tu fizer isso, tu só tá numa desmonetizaçãozinha básica, tá ligado? Mas simplesmente tem vídeo que se tu for clicar, tu pega o download do Regedist e pronto, meu amigo, lá de Nobru já pode ser feliz. E o pior de tudo é que tem um canal focado em isso, tá ligado? E cara, imagina aí, tu tá jogando um rank focado no mestre só pra falar pro teu amigo. Aí, Juninho. Aí, virou mestre no Coisas Quentes. Aí, quando tu tá na partida, que na minha opinião, tem mais emoção do que jogar campeonato, que nada mais é do que a partida do mestre. E quando falta, sei lá, um cara pra morrer, pra tu poder ganhar ponto, aparece o Adam querendo voar, te metendo 5 partidas de uma vez só. Na moral, aquilo ali dá uma vontade de zinha de cima, porque pra te poder recuperar aqueles pontos que tu perdeu em uma partida no finalzinho dela, tu vai ter que demorar o dobro do que tu demorou da primeira vez, tá ligado? E nossa, tá só onde? Senhora, velho, a última vez que isso aconteceu comigo, eu simplesmente desistarei o jogo, na moral. E só fui reenstalar de novo quando a temporada reiniciou, e a pior parte de tudo foi quando meus amigos falaram, e aí Speed já pegou o mestre, eu falei, mano... Ah, cara. E, cara, só pra terminar, eu vi vários canais muito famosos gravando vídeo, tipo, ah, atirando um tesouro com hack, não sei o que, meio que incentivando o pessoal a usar hack, tá ligado? E vi muita gente falando, ah, Speed grava vídeo sobre isso, não sei o que... Aí eu falei, cara... Apaga isso aí, meu irmão, tá cringe. Mas, cara, basicamente, pelo que eu entendi ali, mano, os caras estão meio que influenciando os caras que criam canal usando hack, tá ligado? Mano, isso aí vai ser um palco pra xingamento muito doido, velho, certeza. Se vocês quiserem, eu posso estar tentando trazer um vídeo só sobre isso, tá ligado? Então, cara, só me avisa aí se tu quiser, beleza? Mas, então, cara, esse aqui foi o vídeo, eu espero de coração que tu tenha gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like e se inscreve no canal. Vamos tentar botar 50 mil, porque, cara, vai rolar o peiquezinho do rosto no Insta, tá ligado? Então, mano, se inscreve aí, beleza? Meu negócio tá tudo aqui na descrição, se tu quiser passar lá. Mas, então, até a próxima, falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.